A violência tem assustado os moradores do Novo Aleixo, bairro da zona leste da capital. Só lá 44 pessoas foram assassinadas este ano. A polícia diz que as mortes estão ligadas a disputa pelo controle do tráfico na área. O medo por aqui ainda é reflexo do que ocorreu na semana passada nesta área da feira do mutirão no Novo Aleixo. A maioria aqui trabalha tudo com medo, mano. Olhos e ouvidos atentos para qualquer momento. Porque foi muito difícil trabalhar esta semana aqui com medo, aí diz que invadiu de novo. Criminosos teriam anunciado um possível toque de recolher no bairro. Todas as lojas foram fechadas. Só para quem passa por isso que sabe, né? Então é preferível a gente não falar nada sobre esse assunto. É que tio e sobrinho foram mortos na frente de uma casa de show na Avenida Grande Circular. Eles seriam moradores do Novo Aleixo e as mortes provocaram ainda mais violência no local. Nesse mesmo dia, um tiroteio deixou quem vive por aqui em pânico. Duas pessoas foram mortas. Uma delas foi este homem, assassinado perto da feira por um criminoso que se aproximou e efetuou um disparo à queima-roupa. A câmera de uma das lojas flagrou o assassinato. A estatística de mortes na área do Novo Aleixo preocupa. De janeiro até agora, 44 pessoas foram assassinadas nesta área. Para a Polícia Civil do Amazonas, a maioria dessas mortes é atribuída a confrontos entre traficantes de drogas da Zona Sul com os da Zona Norte aqui da capital, em brigas por território e pelo domínio do tráfico. De acordo com os nossos levantamentos, tratam dessa briga interna, dessa guerra interna da FDN, como é sabido a população, após várias prisões, inclusive de braços operacionais, de alguns representantes como o Jássio Carnaúba, bem como o Caio do 40 também, foram expulsos ali da área e procuraram abrigo aqui pela Zona Norte e Leste. Os bandidos envolvidos no confronto seriam de uma mesma facção criminosa, mas começaram a brigar depois de um racha dentro da própria organização. Assim como fez para inibir a guerra do tráfico na Zona Sul, o Sistema de Segurança Pública do Amazonas disse que aumentou o policiamento e operações no Novo Aleixo. Militares das Forças Armadas e da Polícia Militar fizeram uma varredura hoje no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Armas e celulares foram encontrados. Os militares do Exército vasculharam tudo. Nesta barra de ferro cortada ao meio e enrolada com uma corda, foi encontrado droga. Nada passou despercebido. Polchões foram abertos. Mais de 1.300 homens, entre militares do Exército, PMs e policiais civis, participaram da operação no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O Comando de Policiamento Metropolitano faz essa parte, de retirar os presos das celas e colocar no lugar seguro. O local onde a varredura foi feita tem 1.200 detentos. São presos provisórios. Ao todo, foram encontrados 39 aparelhos celulares, 361 materiais cortantes, 221 trouxinhas de drogas, 16 barras de ferro, além de chaves de fendas, tesouras, carregador de celular, chips e cordas, chamadas de Tereza. Criatividade é um atributo essencial para que eles consigam guardar esse tipo de material. Então, de fato, em tubulações é possível encontrar, é possível em rebocos na parede, é possível localizar. Esta foi a quarta etapa da Operação Chaupan, palavra da tribo indígena rúpida, que quer dizer tudo limpo. A ação faz parte de um plano de pronta resposta criado desde o massacre no Compage, no início deste ano, quando mais de 50 detentos foram assassinados. Agora o trabalho é de investigação, para responsabilizar os presos e também quem entregou os materiais ilícitos. Por enquanto, segundo a Força de Segurança do Estado, não há indícios da participação de funcionários dos presídios. Ainda está em fase de investigação. Nós temos vários procedimentos, mas até o momento não tem nada que registre essa conduta de terceiros, ou seja, funcionários envolvidos na questão de práticas criminosas dentro do sistema prisional. Apesar disso, até agora, ninguém explicou como tanta coisa continua entrando nos presídios daqui do Amazonas. E quem precisa tirar a segunda via do título eleitoral não vai conseguir fazer isso antes das eleições. Os atendimentos estão suspensos e a repórter Priscila Mello traz mais detalhes para a gente, Priscila. Os atendimentos aqui no Tribunal Regional Eleitoral estão suspensos. Os serviços, como biometria, por exemplo, não estão sendo feitos. Agora, quem não tem o seu título e quer tirar a segunda via, por enquanto, também não vai poder. Mas, mesmo sem o título, vai conseguir votar no próximo dia 6 de agosto. Nós, temporariamente, suspendemos esse serviço. Por quê? Existe uma regra diferenciada agora que o TSE obrigou os tribunais a fazer o batimento da biometria de quem já fez o cadastro. Então, como nós já emitimos todos os cadernos de votação, nós não queremos que nenhum eleitor tenha qualquer tipo de constrangimento por quando essa mudança é repentina. Então, quem não tirou a segunda via, pode votar normalmente apresentando qualquer documento original com foto. Os serviços devem voltar ao normal aqui na sede do TRE no dia 15 de setembro. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. E hoje, na rodada de entrevistas do programa Agora, o candidato Wilker Barreto, do PHS, foi o convidado. O Wilker Barreto, do PHS, falou dos planos de governo nos principais setores do Estado. Segundo ele, a prioridade nos próximos 14 meses vai ser cortar gastos e saber investir. Só se pode falar em investimento se você diminuir o custo da máquina. O Estado do Amazonas hoje é uma máquina de 15 bilhões de anos que gasta mal o dinheiro do contribuinte. Visivelmente, não se investe em segurança, não se investe em saúde, não se investe em educação, nem em emprego e renda. O candidato deve seguir a mesma linha de investimento no interior do Estado, mas acredita que a saúde é a principal necessidade. Se nós estamos com o 28 de agosto se arrastando, imagine a UPA de Tabatinga. Se nós estamos com o João Lúcio, precário, imagine o hospital de Tefé. Nós estamos falando do colapso da saúde, nós estamos falando do colapso da segurança, nós estamos falando de um Estado que gasta mal o dinheiro do contribuinte. Nessa terça-feira, quem participa da rodada de entrevistas no programa Agora é o candidato Eduardo Braga, do PMDB. O Amazonas entrou para a história do tiro com arco. Um arqueiro indígena aqui da região vai representar o Brasil em um campeonato mundial em outubro na Argentina. É uma calmaria, uma paciência daquelas. Nelson treina a manhã inteira. O arqueiro profissional entrou para a história do esporte no Amazonas porque vai representar o Brasil em um campeonato mundial. E olha que há dois anos ele nem imaginava estar aqui com o arco na mão. Nelson é indígena, da etnia Cambeba. Veio da comunidade Três Unidos, na zona rural de Manaus. Nós estivemos lá há dois anos. Mostramos a seletiva dos índios. Esse cotovelo aqui o mais alto possível e mira lá. Eu não quero ninguém piscando para não perder o foco. Foi em uma seletiva dessas que ele entrou e agora mora na Vila Olímpica de Manaus. Quando chegou o prédio lá eu não me interessei, né? Foi me interessar depois, porque depois que os meninos tinham vindo para cá, aí depois na última seletiva que eu vim, aí deu certo. Ele treina com a Graziella, que tem mostrado um bom desempenho. Com muito treino vai dar para entrar. Não tem descanso, né? Não, não tem descanso. Em dois anos eles conseguiram resultados que um arqueiro geralmente leva em média cinco anos para atingir. Mas eles querem ir além e estão de olho nas seletivas nacionais. Os resultados vieram, não foi por acaso. Foi em função de um planejamento, de um treinamento exaustivo que poucas pessoas conseguiriam suportar se não fossem atletas com essa capacidade de superação e de resistência ao treinamento. Eles e outros cinco arqueiros que participam do projeto intensificaram os treinamentos. Tanta dedicação assim deve trazer mais títulos e medalhas? Quem os escolheu para competir acertou no alvo. O Amazonas está bem representado. A gente fica por aqui. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.